O Cicred, instituição financeira cooperativa com mais de 6 milhões de associados em todo o Brasil, está expandindo sua presença aqui no interior do estado de São Paulo, região de Ribeirão Preto, e inaugura, na noite desta quinta-feira, a agência na cidade de Prodosc. Mas o Cicred não está só preocupado em poder com isso gerar resultados como temos, mas sim também gerar o resultado social. Esse é o maior compromisso que nós temos com a comunidade prefeita. É realmente o resultado social em poder propiciar também a todas as pessoas aqui de Prodosc uma condição melhor de vida, uma melhor condição de renda e também conseguir prosperar. Para nós, do sistema Cicred, é uma honra muito grande estarmos aqui na terra de Portinari, estar inaugurando essa agência, uma agência muito ampla, acolhedora, onde esse Cicred vem também trazer todos os produtos e serviços do sistema financeiro à disposição do nosso associado aqui. Eu acho que o Prodosc merece a cooperativa desse nível. O Prodosc, presidente, nós somos MIT, o Distrito Teres Turísticos, nós temos o Cicred de Portinari aqui como carro-chefe, mais de 5 mil pessoas por mês visitam a casa de Portinari, o Museu Cicred de Portinari, e nós estamos investindo bastante em turismo. Eu acho que é importante que o Prodosc está desenvolvendo, e a cooperativa, sem dúvida alguma, ajuda o desenvolvimento do nosso município. Porque a cada projeto que nós avançamos, cada agência que é inaugurada tem o patrocínio, a aprovação dos nossos conselheiros. Então, se esse projeto está acontecendo aqui é porque eles aprovaram, entenderam como um projeto viável de expansão da nossa cooperativa. Nós já temos mais de 3 mil agências em todo o Brasil, estamos presentes em todos os estados da federação. No estado de São Paulo são mais de 300 agências. O Cicred cresce a números exponenciais. Nosso crescimento média é na casa dos 25%, o que quer dizer que a cada quatro anos nós estamos dobrando em tamanho. Alguns números chegam a ser até maiores, superiores a isso. Então, é um sinal que o cooperativismo de crédito está crescendo no Brasil, que é um modelo que as pessoas têm se identificado, que tem diferenciais e que estão apoiando esse crescimento, que estão corroborando para que o Cicred consiga esses números. A Cicred vem para agregar bastante valores à nossa cidade, a cidade cresce pujantemente aqui na nossa região, e com certeza nós vamos trazer bastante recurso, bastante propósito para a nossa cidade. É justamente poder contribuir numa construção de uma sociedade melhor. Esse é o diferencial. Enquanto os bancos se retiram de pequenas comunidades, o Cicred está presente. E o objetivo justamente é o quê? É oportunizar a todos um acesso ao mercado financeiro. E o Cicred oferece essa oportunidade a prazer a todos, independente da sua condição financeira. Então, isso nos diferencia. Uma instituição financeira completa, com um portfólio de produtos, com mais de 300 produtos e serviços, completo para a pessoa física, completo para a pessoa jurídica, completo para o agronegócio, ao qual hoje o Cicred já se posiciona como a segunda maior instituição financeira no Brasil em liberações de crédito rural. Então, temos um portfólio muito completo, muito atento a todas as necessidades dos nossos associados. Uma ação interessante, que a gente até acompanha em toda a mídia, a poupança Cicred, quais são os detalhes? Nós temos uma campanha vigente, onde o associado aplica o seu recurso conosco, a partir de 100 reais aplicado, ele já pode concorrer a prêmios muito interessantes. Esse mês é conhecido no Brasil como o mês da poupança. Então, nós temos um sorteio especial, e em dezembro nós temos um sorteio de 1 milhão e meio de reais. E além disso, a cada semana são 5 mil reais que estão sendo sorteados aos nossos associados. E além disso, é bom a gente sempre explicar que o associado que aplica o seu recurso no Cicred, ao final de cada ano, ele participa dos resultados da cooperativa. Então, além de ele ter uma taxa atrativa, ele ainda tem a participação nos resultados, o que favorece muito ele, comparando com outras instituições. Fábio, ainda dá tempo de participar da campanha? Dá tempo, dá tempo. Nossa campanha vai até dezembro, né? Um sorteio especial agora em outubro, um outro sorteio especial em dezembro, 1 milhão e meio, sorteio agora de 1 milhão em outubro. Então, dá tempo e fica o convite das pessoas aí para guardar o seu dinheiro com o Cicred, trazer as suas reservas para o Cicred e para concorrer esses prêmios. Hoje, nos reunimos para abrir as portas da agência Brodowski. E o nosso propósito é fazer mais do que isso. Queremos abrir sorrisos, oportunidades, parcerias e realizações. A agência Cicred, aqui na cidade de Brodowski, é localizada na Rua Marechal Teodoro, 48 no centro. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia, rádio e TV claritiana. Rua Marechal Teodoro, Rua Marechal Teodoro, Rua Marechal Teodoro,